O Recanto Eu tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um morrinho preto Pão de arado e pão de seda Pro leitinho das crianças Não, padei a primeira Padei a primeira deles Vamos roubar Conversa bonita Eu já pensei Não quero sair Lascou embora Não mais Não mais Não mais Tá fechado não Tá fechado Joguinha Gostei, come uma mandioquinha. Gostei, uma mandioquinha no lugar do feijão. Ah, mandioquinha. Você não gosta do feijão, mandioquinha, vai ver? Ele gosta da mandioquinha no lugar do feijão. Ô, cumpadre da câmara, chega de cá pra ver o que que é. Não perdeu, mas você põe ele aqui, não? Sempre ele gostou. Eu não gosto de correr de uma vez, não? Eu não gosto de correr de uma vez, não me gosto de correr. A maior de casas que já descobri As suas mentiras não me casou Você me abençou Olha o Fred filmando o abraçante do marido Sempre é do homem, tem saco Aí me deu isso, me deu isso, né? Eu estou no rio O Tiago O Anguim O Anguim O Anguim Foto O Anguim Vou pegar o Anguim O Anguim É o Anguim A CIDADE NOVA 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 O meu coração De você Amanhã estarei longe Não sei quando vou te ver Você chora, eu também choro De saudade de você O meu coração Mãe, mãe Comecei Vamos lá Gente, meu Mãe, machado É uma machada. Olha a cachorra daquela fã aqui. Aí, aí. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha aí, meu Deus, esse seu dentador. Foi lá verão no passado, hein? Foi lá verão no passado. Foi lá verão no passado. Foi lá verão no passado. Agora ficou prédio que é o cérebro. Vamos, padre. Olha o cérebro. Aqui, moço. Olha o cérebro. Vamos lá. 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 Deixa eu te fazer aqui, cara. Lá não toma o dedo. Eu conheço o papo do Céu. Vamos pra voltar. 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 Não é possível. Não é possível. Você é bom demais. Olha isso aqui. É bom. É bom. Vai. Por exemplo, Tiago. Gostou demais. É verdade. Vai pra cama. Eu to borrando essa cama. Não vai. Tá contaminada, filha. Tá parada por muito tempo. Só tem velho. Dois anos. Só que não vou carregar um abacaxi. Só três anos. Não é possível. Só que não vou carregar um abacaxi. Só três anos. Tem um abacaxi. Vamos lá. Talvez você não vai. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É possível. O pai também foi? Ele ia, mas não deixei. Não deixei meu irmão. Mãe, meu pai tá limpinho. Viu isso? Tem grande coisa nos cunhados e irmãos do pai pra casa. Vem, agora tem carne aqui, ó. Não dá pra jogar terra aqui dentro. Mui é brava, não deixou o marido ir. Ele vai perder a foto? Ele vai perder a foto, sim. Caca! Que que eu jogo? Que que é o outro? Oi, Henrique, vou jogar. Vinha tudo que sonhava, a mulher se guardava só para mim. Tinha belos companheiros com defeitos pra teceres. Oh, meu Deus do céu! Mas vem pra mim. Todo sábado cerveja mexe pinta na beija. E a viola. Não dá pra mim. Depois põe papai feita. A garbata foi na cheira. E ela enfim... E aqueles olhos feios me trouxeram atrás Mas há uma esperança vai me libertar Com uma tapa que eu batei Na multidão Flore caindo de joelhos me gritou de anos semelhantes É o meu irmão Minha vida nesta cela é o céu E me libertar Daqueles olhos feios Para a câmera escondida! Manda um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho Um dia no mesmo horário O homem de olhos claros novamente apareceu Minha mãe já me contou Que um dia você matou Só porque Deus ouviu minhas preces E me arrependeu Lembração e sabedoria Criança que cresceu Hoje estou em liberdade Mas confesso na verdade Ainda continuo em prevenção Nas lembranças do passado Manda um beijinho Vai lá Mari, chama lá. Deixa eu conversar. Ó o vovô, ó. Ó tio, ó. Tá na mesa, vai tu lá? Ó gente, chega aqui. Eu vou ler o quadro do seu. Mas não é pra caguejando. Opa! Eu vou comprar um relógio, tio. Eu queria que o senhor chegasse aqui. Ó amigo, vai o parceiro! Vai! O primeiro do ano. Opa! Abaixa o volume. A primeira do ano. O Antônio e o Bruno, como sempre, é casado. Deixa tudo para a última hora. É. Veio matar a vaca. Hoje cedo. Quando chegou aqui, o Bezerra tinha escapado. O Zezé foi buscar a carabina. Quando ele voltou, já tinha tirado o couro. quando chegamos aqui, o que encontramos? O lixo com o rabo na mão. O lixo. A Maria estava escrevendo e... O que? Está difícil, hein? É molhou a bicha. Pronto. E não queria mais escrever. O Alfredo estava escondendo o jogo. Dizendo que não tinha trazido a filmadora. De repente, ela apareceu. Ele apareceu com ela. A Nersi disse que ele vai crescer o nariz. O que aconteceu assim? Porque estava mentindo. Ia... Mentirado todo. A Tiana é muito curiosa. Logo de cara, queria saber o que estava acontecendo. A Sueli que estava... Com a cebola na mão. Estava chorando. Será que era mesmo por causa da cebola ou do cidro? A Diz do Alfredo chegou tão empolgada. Que queria jogar a Teresinha dentro da água. Só que ficou com medo da filha dela. O Zezé, que não mais aguentava, ouviu Tuk Tuk. Tirou logo seus filhos de dentro do carro. E colocou música apaixonada. E o Romildo tirou as músicas apaixonadas e colocou forró. E agarrou a Marinês. Estava com tanta pressa para jogar que quase não chegaram aqui para começar o jogo. A Sueli e a Dirce estevem com tanto medo de ficar sem comer, que logo encheu um prato. E foram comer escondidas. O Romildo, tão guloso, que logo assou uma cabeça e disse que queria o cérebro. E colocou para assar. Só que por causa do jogo, esqueceu. Então me disseram que o homem esqueceu do seu cérebro. O Tartim, quando vinha para cá, estava com tanta pressa para lamber uma. Parou junto e disse, Romildo, vamos lamber uma. A Dona Maria tem tanto medo de morrer que disse que acha que vai desaparecer. A Nilce, tanto medo de ficar na estrada, que trouxe o carro cheio de bagagem. A Maraíza é tão folgada, só chega depois do almoço pronto. O Admar só gosta de comer mandioca. O Zé Carlos disse que queria tomar banho, só que ele queria lamber uma. O senhor Joaquim é tão apressado, vem um dia, Ana, nos ossos da Nersi. E a avó Maria, que não fica atrás, foi ajudá-lo. A avó Maria perguntou para a Estelina, fala alguma coisa. Ela perguntou, falar o quê? A Teresinha e a Sueli grudaram um osso e ficou oferecendo a todos. A Tânia, que era muito preocupada, esqueceu de dar comida para o seu papo. E quando chegou aqui, foi correndo no galo do Antônio Bruno. Só para ver se a carne era molinha. E a Tânia já ficou logo furiosa, pois a Tati queria um pedacinho. e disse que não bate nela, pois está grávida. A Tiana disse que só chorava depois que bebesse uma. A Tânia é tão egoísta, foi debaixo do bambu dar de mamar, com medo de todo mundo querer. O Sidão estava tão triste, coitadinho, com aquela perna, não podia lamber uma. A Maria é tão egoísta, lembrou só dela, esqueceu até de seus filhos, escondeu o Guaraná dentro do carro. O Joãozinho, coitado, está tão apaixonado, louco que ela fala com ele e dizendo não vou obrigar ela a falar comigo. A Dirce do Alfredo, a Nersi, o senhor Joaquim, o Joãozinho, a Sandra, a Tânia, o Sidão, Estelina, Ilso, Zé Carlos, o Tim, a Isabel, Dona Maria, Maraísa, Sidney, Vanilda, Dona Rosa, erraram o lugar da assadeira, foram para a mesa da carne crua. O Benedito disse que chegava nove hoxas e chegou a pé de meio dia. O senha. A gente saiu, mas... Eu vou pegar uma garota. Olha a garota, você está meio atentando já. Olha a garota, não está meio atentando já. Olha a garota. Olha aí. Dá uma beca. Peguei o senhor mexendo, hein, Sir Huck. Tem que mexer com o pé. Fala, Roberto. Dá não. Dá um beca. E aí? Apesar é isso. 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 Não vai. Como tutaninha? Você gosta do tutan? Você gosta? É que eu não gosto. Por que eu não gosto do tutaninha? Você não gosta? O meu corpo não quer. É um cheiro de pecado. Ele me deixa apaixonar no fogo. Cheirinho de mulher. Tanto perfume no mundo. Mas não tem nada igual. Corpo de mulher bonita. Tem um cheiro especial. E esse cheirinho eu conheço. Veia de onde vier. Palavra de especialista. Perfume que me conquista. É um cheiro de mulher. Mulher. Cheio. É um cheiro de pecado. É um cheiro de pecado. É um cheiro de pecado. Olha lá o César. Meizinho! É um cheiro de pecado. Olha lá! Eu não já vou. Passa a mão, mas vou lá pra lá. Lá, daqui. Lá, daqui... É um cheiro de pecado. O Pai, Lá, daqui... É um cheiro de pecado. Se eu tivesse mais domínio sobre mim Se eu pudesse controlar meu coração Com certeza hoje eu não seria assim Uma vítima do amor e da paixão Meu coração imatéria de aventura É um louvado sem nenhuma experiência E desde quando ele faz um louco Aí eu tenho que aguentar as consequências Meu coração se vai ser mal cheio Essa moça de respeito não faça isso Fiasco, você vai virar churrasco no espeto do pai dela Eu tô apavorado, eu juro, eu tô com medo O trem tá feio, dá uma confusão Já me disseram que toda vez que eu saio Na minha casa vem assombração Eu tô apavorado, eu juro, eu tô com medo O trem tá feio, dá uma confusão Já me disseram que toda vez que eu saio Na minha casa vem assombração De manhã cedo eu saio pro trabalho Deixo sozinha minha mulher amada E quando eu volto é de tardezinha E a coitadinha está de se esperar Eu já tentei no bicho dar um prato Mas o fantasma é uma praga E sabe a hora que eu chego E a pobrezinha vem me esperar no portão Com o coração na mão Tremendo o dinheiro Eu tô apavorado, eu juro, eu tô com medo O trem tá feio, dá uma confusão Já me disseram que toda vez que eu saio Na minha casa vem assombração Eu já não posso entrar em lugar nenhum Eu saí lá vem assombração Jogando já É difícil, é difícil Hoje ninguém corta um pau mais Hoje você vai cortar um pau, mas você vai botar um ferro É realmente, é Mas não dá graças Eu gostei era pegar quatro, três Quando eu falo, eu já tomava Era realmente, era difícil Não tinha dinheiro Mas eu fiz pior coisa Era divertimento, fazer uma festinha assim, era chique pra caramba Escafos de bola Só que matava a gente? Não, naquele tempo não Eu tenho que sossegar pra caramba Aqui não, aí não, ai não, ai não, ai não, ai não, ai não, a gente tentava morrer O que está acontecendo? O que é que se fez? 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 O que é? O que é que se fez? 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 O 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 que se fez?